No tempo em que festejava o dia dos meus anos, eu era feliz e ninguém estava morto. Na casa antiga, até eu fazer anos era uma tradição de há séculos, e a alegria de todos e a minha estava certa como uma religião qualquer. No tempo em que festejava o dia dos meus anos, eu tinha grande saúde de não perceber coisa nenhuma, de ser inteligente para entre a família e de não ter as esperanças que os outros tinham por mim. Quando vinha a ter esperanças, já não sabia ter esperanças. Quando vinha a olhar para a vida, perdera o sentido da vida. Sim, o que fui de suposto a mim mesmo, o que fui de coração e parentesco, o que fui de ser hoje de meia província, o que fui de amarem-me e eu ser menino, o que fui, ai meu Deus, o que só hoje sei que fui, a que distância, nem o acho. O tempo em que festejava o dia dos meus anos. O que eu sou hoje é como a umidade no corredor do fim da casa, pondo grelado nas paredes. O que eu sou hoje, e a casa dos que me amaram, treme através das minhas lágrimas. O que eu sou hoje é terem vendido a casa, é terem morrido todos, é estar eu sobrevivente a mim mesmo como um fósforo frio. No tempo em que festejava o dia dos meus anos, que meu amor como uma pessoa esse tempo. Desejo físico da alma de se encontrar ali outra vez, por uma viagem metafísica e carnal, como uma dualidade de eu para mim. Comer o passado como pão de fome, sem tempo de manteiga nos dentes. Vejo tudo outra vez com uma nitidez que me cega para o que há aqui. A mesa aposta com mais lugares, com melhores desenhos na louça, com mais copos. O aparador com muitas coisas, doces, frutas. O resto na sombra debaixo do alçado. As tias velhas, os primos diferentes. E tudo era por minha causa, no tempo em que festejavam o dia dos meus anos. Para, meu coração. Não penses. Deixa eu pensar na cabeça. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Hoje, já não faço anos. Duro. Somam-se-me dias. Serei velho quando o for. Mais nada. Raiva de não ter trazido o passado roubado na algebeira. O tempo em que festejavam o dia dos meus anos.